Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Red de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Red de Mobilidade Segura do Observatório. Eu voltei. De volta, você está com a voz meio nasalada. Tem a ver com o tamanho do nariz? Grande chance. É mais complicado. Mudou há 33 anos desse jeito. Bem-vindo de volta. A gente sentiu muito sua falta, porque eu e Pedro ficamos meio perdidinhos aqui no ano passado. Ficaram nada. Bom, hoje a gente tem um assunto bem interessante, né, Paulo? Super interessante. Novidades, né? Temos aqui nosso eixo de PDI, inovação e a gente está sempre atento as inovações e os efeitos que essas inovações podem causar no cenário da segurança viária. Então, hoje a gente trouxe aqui um assunto que ganhou a mídia. Pelo menos aqueles que são mais ligados à tecnologia. Alguns virais nas redes sociais. Aí você veio o rede social, né, algoritmo. Para mim só parece isso agora. Não consigo ver mais outra coisa. Só parece isso. Não, mas depois de hoje vai continuar aparecendo, porque a gente deu uma estudada também, né, Paulo? Do que a gente está falando, pessoal? Do lançamento da Apple, o Apple Vision Pro. E é um equipamento, um óculos de realidade aumentada, Pedro? Realidade aumentada. Realidade aumentada. Porque ele mistura a realidade virtual com a realidade real. E ele traz uma série de interações. São nove câmeras e tal. Tem um super recurso, infinitas aplicações. Inclusive, as pessoas aplicando, né? E acho que esse é o vídeo mais famoso desse tipo de aplicação no trânsito. É uma pessoa conduzindo um veículo lá nos Estados Unidos, um Tesla, tá certo? Que é um Tesla. Mas, utilizando óculos. Então, é o assunto que a gente resolveu trazer para a pauta essa semana. Qual a implicação que isso tem com relação à segurança no trânsito e quais as restrições que as legislações trazem ou não para esse tipo de óculos. E há restrição? Quer começar por aí já? Ou ainda é algo muito novo até para a legislação. Então, tem... Isso foi a polêmica principal nos Estados Unidos, que é onde teve o principal lançamento do óculos. E os Estados Unidos, ele é muito interessante do ponto de legislação de trânsito, porque ele tem a legislação estadualizada. Então, cada estado trata de uma forma as questões relacionadas a trânsito. Por exemplo, o uso do celular. Tem estado que restringe totalmente o uso do celular. Tem estados que permitem a utilização do celular e restringem o envio de mensagem de texto. E tem estados que não têm esse tipo de restrição. Então, nos Estados Unidos, ainda tem essa polêmica, mas essa polêmica deve começar a ser, vamos dizer assim, tratada lá. Porque aqui, essa postagem é do secretário de transportes lá dos Estados Unidos. E o Pete, ele fala o seguinte, que independente da utilização de equipamentos e acessórios de condução, o Apple pode ter uma aplicação para auxiliar a condução. A tensão do motorista, ela tem que estar 100% do tempo voltada e engajada na tarefa de condução. Então, esse é um posicionamento oficial do governo dos Estados Unidos, que isso deve se reverberar e virar discussões no âmbito dos estados. O que é interessante aqui? Porque é uma discussão, a gente resolveu discutir esse assunto para tentar entender como é que a gente se adapta às novas tecnologias. Eu lembro que no passado, quando começaram a surgir os equipamentos de GPS, eram equipamentos que só faziam GPS, era só roteirização em mapa. E depois, com o avanço dos microprocessadores, smartphones, você tem ali uma ferramenta que também gera conteúdo. Então, eu lembro que no passado, isso foi uma discussão muito grande, as montadoras chegando no Brasil já com esses equipamentos já embarcados na tela. Acho que isso foi, talvez, a partir de 2014, 2015, isso começou a ficar mais popular. E a legislação não previa esse tipo de restrição. Assim como lá nos primórdios do Código de Trânsito Brasileiro, a própria utilização do celular é analógica. Não existia a questão do digitar. Isso foram aprimoramentos que a legislação de trânsito do Brasil trouxe. E hoje você tem, inclusive, infrações por falar, dirigir falando ao celular, e outra, manuseando para enviar de mensagem de texto, redes sociais e tal. Então, no Brasil, a legislação, ela fala o seguinte. A gente tem a resolução 242, que é de 2007, que ela fala o seguinte, olha. Fica permitida a instalação e utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica com interface de geoprocessamento destinada a orientar o condutor quanto ao funcionamento do veículo, sua visualização interna e externa, sistema de auxílio à manobra e para auxiliar na indicação de trajetos ou orientar sobre as condições da via em termos de mapas, imagens e símbolos. Então, nessa época, precisou, estava popularizando esse tipo de equipamento, principalmente com os smartphones. Então, a legislação brasileira, ela trouxe isso. Ela fala o seguinte, que os equipamentos que tratam o artigo anterior poderiam ser previstos pelo fabricante do veículo ou utilizados com um acessório em caráter provisório. Então, já prevendo a chegada no Brasil dos carros já com os kits de multimídia. E ele fala o seguinte, a instalação do equipamento, o que é a instalação do equipamento? A instalação do equipamento é qualquer tipo de fixação, porque teve essa discussão na época, eu lembro. Ah, mas o equipamento não está instalado, ele está só colocado. Então, esse parágrafo fala o seguinte, está no carro, fixado ou não, ele está instalado, considerado instalado. Os equipamentos com instalação provisória devem estar fixados no parabrisa ou no painel dianteiro, quando o veículo estiver em circulação. Aquela ventosinha, aquela famosa, que o povo gruda lá no parabrisa. Então, eles colocam na frente, parece que a pessoa está dirigindo o celular. O cara vai com o olho, assim. Isso é uma dica do Pedro, né? Onde você coloca ali o... Até porque, assim, fazendo um parênteses, se você tem... Eu já vi gente dirigindo com roteirização, né? Google Maps, Waze e tal, deixando no console do carro. Então, o desvio que você tem que fazer do olhar, aí... Fora os que deixam aqui, né, Paulo? É. Os que deixam aqui no colo. Tem o meu termo, né? Que também você não pode misturar a visão do parabrisa. Não. Tem que pensar muito bem o que a gente coloca. Colocar no lugar que, realmente, te auxilinha e não te atrapalha. Mas aí ele fala o seguinte, ó. Que fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento. Salvo se... Aí, se ele estiver na parte dianteira e produzir um mecanismo que torne inoperante... Aqui ele está falando mais de audiovisual mesmo, né? Então, se ele for do carro, ele precisa de alguma forma. Se ele estiver lá na frente do carro, ele precisa de alguma forma, de forma automática, a hora que iniciar o movimento do veículo, ele restringir as imagens, a exibição de imagens. Ou se ele for instalado de uma forma que só os passageiros e ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que quando foi feita a proibição, ó. Fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento. Aqui, a legislação brasileira abraça todos os tipos de equipamentos multimídia. E aqui em cima ele fala o seguinte, ó, considera-se instalação, equipamento, qualquer meio de fixação permanente ou provisória no interior do veículo. Então, ele pode estar fixado na sua própria cabeça. Então, a nossa avaliação, a legislação de trânsito brasileira já proíbe esse tipo de utilização, né, esse tipo de equipamento por conta disso. Porque a gente não pode ter equipamento gerador de imagem, a não ser nessas condições aqui embaixo, e fica proibida a instalação. E a instalação é o seguinte, tá dentro do veículo, fixado em alguma coisa, tem que ser na cabeça do condutor, ele tá fixado. Então, hoje, a legislação de trânsito brasileira não permite esse tipo de utilização. E aí, deve continuar assim? Então, a Apple já soltou alguns comunicados. No próprio manual da Apple, ele já fala que não é pra ser utilizado em tarefas de deslocamento. Ele fala, inclusive, pedestre. É isso que eu ia falar, porque a gente deu o exemplo aqui de carro, mas já viu uns vídeos também de pedestre mesmo, né? Os caras andando e... Igual maluco. Tocando no ar aí. Então, essa... A Apple já soltou esse comunicado, já tá... Já essa recomendação. Já essa recomendação. Eles têm moda avião que ainda tá em teste, é uma espécie de moda avião pra deslocamento. E deve ser aprimorado, porque eu acho que é uma ferramenta super interessante pra auxiliar na tarefa de condução. Desde que tenha ali todo um tratamento e que seja usado com responsabilidade. É, até a gente tava vendo antes aqui, a BMW lançou no ano passado também o óculos. Quer dizer, focado nos motociclistas, né? E aparentemente mais simples do que o da Apple. Porque ali mostra só a velocidade, limite de velocidade, o nome das vias, esse tipo de coisa. Direção. Direção, é. Mas... E tinha matéria também de 2015. Matéria de 2015 falando que esses dispositivos poderiam auxiliar no futuro, hoje, na condução. Mas não sei se a pessoa que escreveu, quem participou dessa entrevista, dessa matéria, você ainda acha o mesmo. Porque de 2015 pra cá, muita coisa mudou. Enfim. Assim, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, tem alguns estados americanos que já permitem a circulação de veículos autônomos nível 3. Que é o que essa mulher tava fazendo aí, a mulher, a pessoa que tava dirigindo ali. Então, o veículo autônomo não tá na automação total, mas tá ali. Então, pra esses casos, esses estados, tem se entendido que é permitido porque o próprio veículo, quando ele tá acionado no modo autônomo, nível 3, ele já traz entretenimento pra você. o próprio Tesla, por exemplo. Então, mas é um assunto, né? Como toda novidade. Já encomendou o seu, Paulo? Não, tá caro. Tá caro. É, e tem as curiosidades do aparelho, né? 17 mil, não chegou no Brasil ainda, sem previsão, pelo que eu vi. Mas já tem gente trazendo, já tem, já tem os empregadores trazendo. Não tem lançado no Brasil, mas tem a turma que já tá trazendo pra vender aqui. Confesso que cocei, porque, assim, as aplicações são infinitas. E conforme os desenvolvedores vão criando novas aplicações, vai tendo um uso e aí, não sei se vai virar o Simpsons da vida, né? Parece que até tem uma cena aí que o Simpsons... Já, óbvio, preview. Eu acho que é tudo preview. Preview tudo, né? Mas até como cumprimento aqui pro assunto, vocês estavam falando da... Como que ele chama? O óculos, enfim. o próprio senhor lá da Apple, ele chama essa nova área da informática e da tecnologia de computação espacial. Computação espacial? É, a marca da entrada, marca a entrada da gigante na chamada computação espacial. É isso. É, a Apple realmente pra tecnologias, né? Vou te falar um exemplo de uma reunião que a gente teve ontem. A gente ainda é uma empresa que tá desenvolvendo um aplicativo pra celular que funciona como uma telemetria do veículo, inclusive identificando comportamentos do condutor. E aí ele tava comentando que quando é pra iPhone fica muito mais preciso, né? Porque os acelerômetros, bússola, tudo que o iPhone tem ele é muito mais preciso que de outros telefones. Interessante. É. A monitorar. E ó, em 18 minutos eles venderam as 200 mil unidades que foram colocadas à disposição. Então tem gente comprando. E Apple, o fenômeno Apple. É. Lança, os caras dormem na fila pra comprar o iPhone novo. Não, umas coisas assim. A gente tava conversando aqui também, pô, eles estavam esperando, estão esperando, né? Faturar 1,4 bi com as vendas. Isso é pouco, é muito. Muito, né? Pra Apple, isso é mais doido, né? Comparado com venda de iPhone é pouco. 200 bi no ano passado a venda de iPhone com agora. 200 bi. Apple é a empresa mais valiosa do mundo, né? É. É isso. Vamos mudar aqui pra agenda, Paulo? Agenda? Que termos de agenda? Bom, a gente, acho que nós já falamos aqui dos painéis, né? Que estão disponíveis no último episódio eu não participei, mas acho que eles falaram do painel de óbitos. então vale a pena acho que falar mais uma vez aqui só que está disponível, né? A gente criou esse novo espaço no site, espaço de dados pra disponibilizar vários dados e estudos nossos ali e a gente está com o DataSus consolidado em 2022 e o painel de óbitos. O painel de óbitos com dados desde 96. Isso. Página de webinar também que já está lá com o webinar. A gente mostrou no ano passado? Eu acho que sim, eu acho que o Paulo... Eu acho que eu dei uma navegada. É, sim. Ah, verdade. A gente navegou. O webinar eu acho que a gente não mostrou. Deixa eu abrir ele aqui que eu acho que é legal a gente... Eu acho que... O blog também não, né? O blog o Paulo falou. Eu falei, mas não mostrei. Ah, não mostrou? Então a hora é agora. A ver se eu consigo aqui. O blog eu lembro que o Paulo tinha comendo. Então aqui dentro da área PDI, dados, aí a gente tem a análise do DataSus, né? Então aquele... é um documento HTML em forma de relatório interativo. A gente tem o painel de óbitos no Tânio Brasileiro. Esse aqui ele é mais carregado, então ele depende um pouquinho mais da internet e tal, mas aqui ele é super interativo. Tem informação de 1996 a 2022 de todos os municípios brasileiros 5.576? 5.572. 5.572. 5.572. Mas aqui a gente consegue navegar, né? Passar aqui o mouse por cima dos municípios, verificar os óbitos. A gente está olhando aqui a referência de 2022. A gente pode ir lá atrás e ver 1996, por exemplo. Ele vai trazer todas as informações baseadas no DataSus, né Pedro? Sim, o Banco de Dados do Ministério da Saúde. Então aqui a gente consegue fazer essa olhada pelo mapa e aí a gente tem os gráficos, né? Então aqui a gente estava falando de Adamantina, 1996. Então em 1996 em Adamantina você teve uma característica de pirâmide etária das vítimas. Então isso aqui é o que aconteceu em 96 lá. Aqui a série histórica desde que a gente tem os bancos de dados, né? Os bancos de 96 a 22. E aqui, esse aqui eu acho super interessante que aqui você relaciona o seguinte. Aqui são os modos de transporte das vítimas e aqui a faixa etária. Então a gente consegue identificar aqui, o Pedro colocou esse recurso de cor. Então a gente... Aqui Adamantina é uma cidade muito pequena, né? Vamos pegar uma desafiadora aqui, São Paulo. Que aí tem bastante informação e aí fica legal de explorar mais a ferramenta. Se você digitar ele também dá um auxílio. Ao vivo, né? Boa! Pegar o 96? Pegar atual? Aí a gente tem aqui essa... Eu quero ver se esse é o ano que tá com ele na base. ao vivo, né? Eu acho que não. Olha aqui que interessante, São Paulo. A queda, mas aqui, ó, que eu tava mostrando dos... Então você vê, se você tá certo. Você bateu o olho nessa tabela junto com esse gráfico, você vê que a gente tá aqui, tem uma incidência maior aqui desses outros tipos de modais. o DataSus ele faz uma classificação um pouco diferente do InfoSiga, por exemplo, que é usado em São Paulo. Mas a gente pega aqui, ó, motocicleta. Aqui, ó, faixa etária. Aí você tem aqui as 15 a 19 anos. Tá, pá, pá. Acho que é uma... Aqui, ó, entre 20 e 24 e 30 e 34. Então entre 20 e 34 anos, principal grupo de vítimas. Super ferramenta aí pro pessoal explorar. E na parte de comunicação, vamos primeiro no Webinar. O Webinar, a gente, na verdade, reorganizou a página. Então todo o Webinar, ele tem aqui um card com o assunto principal. Esse aqui foi o último que foi feito. Aí você tem uma descrição do que foi o Webinar, a data que ele aconteceu, quem participou e você tem o vídeo do Webinar e o arquivo relatório referente ao assunto que foi tratado. E, por último, nosso blog. O blog, ele é um... São as curtas do Observatório. É, curiosidades, dicas. Curiosidades, dicas. Então aqui a gente tem qual o papel da Polícia Rodoviária Federal, falando um pouco sobre radares de velocidade. Aqui são curiosidades, são textos mais curtos. Então, pra quem tá estudando pra concurso, pra quem tá querendo se aprimorar mais nas suas palestras, a gente que trabalha dando palestras e tal. Aqui vai ser uma fonte de informação interessante. A gente vai recheando aqui. Já tem bastante coisa aqui, né? Tem. Legal. Muito bom. Mais alguma coisa no site? Não, por enquanto só. Estamos começando a organizar. Eu não sei, Paulo. Tem? É. Aí tem pendência. Vou começar com as cobranças. O pior é. Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não posso. Agora vai a nossa próxima missão agora. É. A gente vai dar uma atualizada, uma melhorada no... Como é que você chama? É? Hot site, isso? É o site. É o site do Maia Amarelo. É o site do Maia Amarelo, que é dentro do portal NSU. Exato. Isso. Então é isso. Então é isso. E pra fechar aqui a nossa agenda, acho que da semana passada, que o Pedro acabou levantando um dado interessante, que são dos sinistros no carnaval. Ah, legal. É. Acho que vale a pena, né? A gente chegou a escrever uma matéria no site, estava disponível também, mas é mostrando, né, que pegamos a comparação dos dias do carnaval com os dias sem carnaval nas rodovias federais da PRF, né? Sim, nos últimos três anos. E aí mostra que... E o que a gente fez? A gente pegou só os sinistros cuja principal causa foi o consumo de álcool e ou outras drogas. Então a gente pegou a quantidade de sinistros, a quantidade média de sinistros por dia, comparando os dias de carnaval e os dias não carnaval. Nos dias comuns, ocorreram ali mais ou menos 12 sinistros por dia, em média. Ainda pensando nessa principal causa que é o consumo de álcool. Nos dias de carnaval, isso subiu para um pouco mais de 16 sinistros por dia, em média. Então a gente acabou aproximando essa diferença como 25% a mais de sinistros. e você olhou para anos anteriores, não só para o ano passado. Então isso é um fenômeno que tem se repetido ao longo dos anos. A gente pegou a média desses três anos. E foi por isso que a gente resolveu chamar a atenção. A gente sempre fala muito... Carnaval é muito relacionado a álcool e direção, as campanhas de prevenção com relação a álcool e direção, mas a gente nunca tinha trazido esse foco mais específico na fundamentação estatística do assunto. Então, muito mais do que a percepção de que todo mundo bebe mais, em um período que está mais sujeito a isso, a gente tem o resultado comprovado disso nas rodovias federais, que é a melhor base estatística que a gente tem hoje. E aí, fechando os dados levantados pelo Pedro, foram nos últimos três anos, então, 3.363 sinistros nas rodovias federais com 277 óbitos. E os principais tipos de sinistros são a saída de leito carroçável, colisão traseira e colisão transversal. É isso. Dica e curiosidade? Bom, quem começa? Derrotei, acho. Vou dar dica sobre o uso do GPS. Tanto no Waze quanto no Google Maps, algumas vezes o condutor precisa mudar de endereço, destino ou qualquer um destino na viagem, só que muitas pessoas não usam o recurso de fazer isso pela voz. Então, tem como, em vez de ficar digitando, tirar a mão do volante e ficar digitando o celular, só clica ali no símbolo do microfone e fala o endereço que você quer colocar de volta. Isso ajuda bastante. É a tecnologia que vem, que evoluiu muito também, o uso da Alexa, o Ecodot, e também foi para os aplicativos, a tecnologia, só que eu sinto que às vezes a galera esquece, ou não confia, né? Acho que é muito bom de usar, mas fica a dica aí. E quanto mais você usa, melhor ele fica, né? É um tipo de... Feedback. É, o equipamento, né? O software vai aprendendo conforme você vai utilizando. E acho que como curiosidade, pô, trouxe uma baita de uma curiosidade aqui, foi o nosso assunto principal. Mas eu acho que a gente podia, também nessa linha do GPS, fica mais como uma dica do que como uma curiosidade, mas a gente usar o Waze, por exemplo, que eu acho que o Google Maps é o que mais... Hoje são os mais usados. Mas você tem alguns recursos de segurança no Waze que as pessoas, às vezes, não estão acostumadas. Por exemplo, tem... Você tem ali o limite de velocidade. Então, ele detecta na base cartográfica dele quais são os limites de velocidade de cada via e te avisa se você está acedendo ou não. E essa é uma função que tem... Ela... Dependendo da época que você instalou, ela está ou não habilitada. Então, é uma função lá de habilitar. E outra que é muito interessante também, função de Waze, é a... Você consegue programar um aviso para evitar que você esqueça crianças dentro do... Nossa, essa eu não sei, porque eu não sabia. É, isso é um recurso interessante também. Duas curiosidades, pô. Por que não? Dica barra curiosidade. Então, tá bom. É isso. Algo para a semana que vem, Paulo? De interessante? Acho que não. A gente tem um webinar, mas o webinar é só na próxima semana. Semana que vem, a gente está com o foco aí de deixar organizadinho já a campanha do Mais Amarelo. Então, nessa preparação. Então, todo mundo finalizando aí. Então, tá bom. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Tá bom. Esse foi mais um episódio do Observaí. Espero que você que está nos assistindo, ouvindo, tenha gostado. Gostaria de agradecer toda a nossa rede, os mantenedores do observatório, a Abracicla, a Anfávia, a CNTCS, a Senat e a TEL, o Sistema de Transporte, a Gol Plus, a Gringo, a Ifood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raiz, Zenúber, Velói, Vibra, os 536 observadores certificados. Acho que na semana que vem teremos mais. Teremos, né? Acho que a reunião ficou para a outra também. Talvez no próximo episódio, ou no segundo, nos dois próximos, a gente fale sobre, mas teremos um aumento na quantidade de observadores certificados. Agradecer a todas as empresas, prefeituras e entidades de Lação Amarelo, as que aderiram a Educa, e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o observatório. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.